Bom, olá pessoal, bem-vindo, Susan Robson. Antes de mais nada, não custa você dar um like no vídeo, você dá de graça, não dói, tá? Então aqui no episódio Baby Frame, o Baby Frame é ensinado pra quem tá começando a jogar Warframe. Você que apareceu de paraquedas, procurando conteúdo no YouTube, no Google e achou meu canal, rapaz? Então é o episódio 96, 96, 96. Hoje a gente vai ensinar como fazer o Cavate, tá? Eu fiz um vídeo anterior sobre o Cubrow e falei sobre o Cavate. Gente, quem assistiu o vídeo, tem um vídeo anterior bem recente, que é do Inaros, onde eu usei o Limbo pra escanear um monte de códigos genéticos do Cavate, tá gente? O que que seria o Cavate? O Cavate é o seu seguidor. Então vamos pôr aqui Cavate, ó, pra você ver, ó. Cavate. Smitha Cavate. Vamos ver qual que seria bacaninha aqui. Se eu me engano, se não dá pra comprar, né? Se eu lembro, assim, kit de... Kit, não lembro se pode comprar Cavate. Mas, quem tinha com patina sobrando, tá? Já tem umas coleções aqui, vem até cá, ó. Tem umas coleções bacaninhas, hein? Nossa, 800 patinas! Uau, é caro. É, rapaz, é caro. Mas vamos lá, como construir o Cavate. Primeira coisa de fazer, eu vou pegar minha Canipode. Canipode, vou deixar você lá... Cadê você? Oxi, você fugiu? Tá, hein, Canipode, ó. Tá, você tá aqui... Eu vou deixar você aqui em Essas. Canipode... Interaja... Deixa eu deixar ali, 100% aqui. Tá? Por questão de cobrou. Inicia a incubação. Peraí, Canipode. Primeiro, eu vou guardar você. Antes que o Canipode tá aqui. Olha lá. Canipode, interaja, interações, aprenda a despachar... Eu tenho que ter espaço? Cavate. Ah, tá, beleza. Aqui é o seguinte. Eu preciso pegar meu Canipode e guardar ele. Eu tenho espaço, na verdade. Não tenho espaço? Cadê minha incubadora? Incubadora, não quero isso. Tá. Primeira coisa, eu não lembro onde guarda. Eu tenho que guardar ele. Aprenda sobre isso. Me despachar Canipode. Despachar não, filho. Eu só quero guardar ele. Cadê o Magulho de guardar o Canipode? Mas tudo bem. Seguinte. Pra construir um Cavate, o que ele tá pedindo? Vamos lá. O núcleo, tá vendo? Núcleo de energia e coletar código genético, certo? Tem um vídeo meu, também, que com o Limbo, eu fui aqui, ó, gente. Onde você vai fazer, coletar essa moça genética, tá? Aqui, ó. Que é o mais fácil. Você vai vir aqui, ó. Em Derelic, tá? Derelic. Você vai fazer isso aqui, ó. Tem várias missões. Aí eu prefiro fazer sobrevivência, tá? Porque antes de eu iniciar, apertar o botão aqui, tem um vídeo sobre isso. Tem gente. Vai ser, vamos pesquisar ali, tá? Com o Limbo, eu consigo escanear os Cavates, tá? Então tem a chance de conseguir dois, três, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe, porque o vídeo vai ficar monstro, tá? Seguinte. O que ele pediu lá? Ele pediu pra fazer um Cavate. Ah, tá. Primeiro é o seguinte. Quantos Cavates existem, né? Vamos lá. Vamos vir aqui em cima, tá? Vamos escrever aqui o universo e vamos ver nossos companheiros, tá? Tem bastante aqui. Cavate. Cavate. Hoje a gente tem o Cavate Adasa. O Smita Cavate. E tem esse aqui. Esse Vasca Cavate, como funciona ele? Você pega um desses dois Cavates, tá? E você vai sair à noite lá insetos. Como eu faço um videozinho sobre isso aqui, tá? E aí você vai infectar um desses Cavates seus e você vai construir um Vasca Cavate. Mas isso aí, calma. Depois eu primeiro vou fazer um Cavate, tá? Beleza? Vamos lá. Como tem dois, eu tenho uma boa chance. Eu gosto mais do Smita, porque vai fazer umas videozinhas pra trocar algumas coisas, tá? Então vamos lá. O que ele tá pedindo aqui, ó? Vamos lá. Ele tá pedindo aqui, ó. Procreção de Cubrow, né? Cavate, desculpa. Coletar códigos genéticos de Cavate, tá? Eu tenho 23. Usa 10. E pegar o núcleo. Pegue o núcleo de energia da incubadora. Onde você pega o núcleo de energia. Se eu não me engano, eu acho que é lá no Dojo. Mas eu vou testar no Dojo e mostrar. Núcleo, né? Nú... Ah, sei lá, 300. Nú... Opa. Deixa eu colocar aqui, ó. No comecinho já aparece. Eu tinha feito algum? Não, né? Não, não. Ó. Deixa eu colocar núcleo. Nú... 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 Incubadora, tá vendo? O que ela precisa precisando? Precisando de argon. E... E... Isso aqui vai ser simplicinho, tá vendo? Tá, mas onde você compra isso? Vamos ver se é no mercado ou é lá no Dojo. Tá, vamos fazer passo a passo, porque se não for... Vamos colocar, é, incubadora, vamos ver, adquirido, tá, ó, aqui ó, 50 mil de crédito, tá, então já consegui comprar aqui, tá aqui ó, adquirido já, beleza, você comprou só o diagrama dele, show, feito isso, né, coletado os nossos, nossos negocinhos de cravate, vamos vir aqui, eu quero guardar você, cadê, pô, eu não quero iniciar a incubação, eu quero guardar você, mas tudo bem, vou fazer o rabate, iniciar a incubação, espaço vazio, eu posso colocar dois, duas impressões necessárias, 100 impressões disponíveis, cria uma impressão do seu mascote ativo, não, filho, eu não quero fazer, eu quero fazer aleatório, aqui ó, gere um mascote aleatório sem usar nenhuma impressão, Ah, eu tenho, vai ser, você não poderá equipar outros mascotes durante a incubação, tem, sem certeza que deixa iniciar a incubação, história, sim, beleza, e, e aí, cadê, ah, calma que tem um delayzinho aí, cadê pode, aí, não sei onde vai ficar, e você vai cadê do ovo, aqui ó, aqui ó, o que que apareceu aqui, oxe, mais rápido assim, oxe, devolve ele, cadê o cadipode, volta aqui, cadê o cadipode, cadê tu, incubadora, Ah, tá, e vai demorar dois dias, e eu não tenho platina, seguinte, gente, aqui depois da, dessa parte da incubação, eu vou voltar depois pra mostrar pra vocês, dessa parte aqui, né, porque, eu não tenho platina, é 15 platina, Ai, como eu faria, não tenho, não tenho, não tenho nem que vender, vamos ver se é que eu tenho alguma coisa pra vender, por platina, pra alguém necessitado, vamos ver, vamos ver, quem sabe, né, equipamentos, inventário, vamos ver se a gente tem alguma coisa prime que a gente poderia vender, Quem sabe, né, aí você pode até acompanhar aqui a venda de alguma coisa, vamos ver se eu tenho partes primes, ah, mesa, peraí, opa, eu acho que dá pra fazer alguma coisa aqui, vamos ver, mesa, mesa, hum, não tenho, uma nova, hum, eu tenho como vender uma nova, vamos fazer aqui uma venda rápida, gente, vocês vão acompanhar, eu vou entrar, eu vou entrar aqui, ó, vamos lá, tá, Vamos ver quanto que tá custando uma nova, quem sabe, eu já vendo aqui, peraí, põe um pouquinho aqui, e vocês vão acompanhar que eu vou tentar vender, por que que tá aqui, pode ficar até aqui, não custa nada, vamos lá, vamos ver aqui, eu quero ver quanto custa, eu tô com uma nova, né, completinha, beleza, vamos ver quanto que está nova, prime, 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 eu vou fazer um preço bem camarada, gente, ó, e vou entrar aqui, tem um vídeo sobre isso aqui, tá, gente, vou anunciar por 59 platinhos, É tipo, é pra hoje, vamos lá, 59 platinhos, 59 platinhos, e quantidades, só tem um, postar aqui, ok, eu estou online no jogo, tem um vídeo, eu vou deixar também um link sobre isso, tá, gente, mas, como que você, deixou aqui assim, isso, conectando, não, não quero conectar, eu quero vender, online, aí, 59 platinhos, eu acabei de anunciar, Ah, por isso que eu tenho uma platina, vamos ver quanto tempo vai demorar pra vir, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um tour, no dojo, enquanto alguém vai comprar, uma boa alma vai comprar de mim, pra poder acelerar, né, porque assim, pelo menos, eu vou fazer um tourzinho aqui, no dojo, trocar umas ideias, né, ver como que tá a evolução do nosso baby frame, né, tamo no 50, 50 não, rapaz, estamos no 96, capítulo 96, tá lá, calma que eu já vou vender, calma, boa, vai na calca, A gente vai vender, tá, seguinte, vamos fazer um tourzinho, o que que tem interessante de você vir no dojo passear, bom, cada dojo tem um tipo de, tipo de decoração, a gente tem aqui, vamos ver o que nós temos aqui, nossa decoração, temos uma pedra, é isso, uma pedra, é, uma pedra, o cara gostou bonito e colocou uma pedra, tá, é, é, uma pedra, com as florzinhas, e outra pedra aqui também, beleza, temos outra pedra aqui, aqui, é onde eu vou fazer a troca, tá, assim que uma boa alma quiser vir comprar a minha, minha nova, aqui, duplex, ah, isso aqui são as maquininhas de jogar, é, as maquininhas de jogar, gente, tá, seguinte, vamos lá ver o que que eu não tenho ainda, vou apertar ESC, viagem rápida, vamos no laboratório de energia, o que que tem interessante no laboratório de energia, eu até aproveito e vejo que tem compradora também, né, que é a que vende, né, tem umas armas legalzinha, hum, fildron, você precisa comprar fildron, tá vendo, ó, já tem aqui uns fildron, e, ah, nada de comprar, vamos lá, tem uns fildron aqui, como se tem uma arma que eu aconselho você jogar, ó, gente, compra a lanca, a lanca é show de bola, gente, a lanca, a lanca é muito boa aqui, ó, essa aqui também é boa, acho que é mais que temos aqui, hum, isso aqui é tão bom, pesquisa, quanto custa isso aqui? Nossa, mas eu não tenho isso aí, ó, muito caro, por enquanto eu tô muito pobre, ó, essa bat-cor, essa bat-cor também é legal, viu, a bat-cor, gente, hum, hum, o bat-cor é uma arminha legal, deixa eu ver quanto custa pra eu replicar isso aqui, replicar diagrama, custa 15 mil, vamos replicar, ah, já comprei um, já adquirei, já adquirei, opa, esquece, sai, vamos ver um outro lugar, enquanto eu tô esperando o cara comprar, viagem rápida, vamos ver aqui uma botada de química, aqui temos uma botada de química, isso aqui, gente, tá vendo, isso aqui, ó, é pra poder fazer uns geradores pra esquadrão, pra quem vai fazer trio, detalhe, gente, não vou fazer trio, você compra um gerador de energia, tá, isso aqui tem munição, mas tem energia, deixa eu ver se tem alguma, tem uma arma aqui, deixa eu ver se é essa arma aqui, não, não é essa, hum, temos aqui as, hum, 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 eu estou vendo aqui, sei que eu tô enrolando vocês, eu tô esperando pra ninguém comprar, o ba filho eu não sei lá tu fez o que a não eu vou deixar por 57 guerra da carne rapaz guerra na carne com 57 o cara tá o cara tá 57 agora pois 58 e põe 57 pronto tem que vender para adiantar minha compradora aqui é rapidinho lá vou apertar aqui é esse de novo viagem rápida biologia que temos aqui biologia que valeria a pena fazer eu comprei isso aqui tudo temos aqui também a gente ó quando vinha prague selar tá você tem que passar aqui ó eu comprei isso aqui isso aqui ó da prague selar vou aproveitar e deixar prontos aqui e quando vinha prague selar ele vai ser muito útil um agora no outro ali ESC viagem rápida e teno na batalha do teno esqueci de comprar aquele negocinho lá olha o detalhe gente lembra banshee você pode comprar aqui tá olha lá grave má aqui tá vendo que você vai usar a sua arma olha o neza tá vendo o neza você pode comprar aqui né não tem outro jeito o neza o kong o volt se quiser comprar o volt, o zephyr eu já fiz um vídeo sobre isso né mas é pra você comprar aqui também ó beleza vamos agora ver ali outra parte também enquanto o kanon vem viagem rápida e orokin que é o último né a pessoa pensa que não tem nada aqui nesse cantinho aqui ó no outro cantinho aqui ó pesquisa de trilho aqui são as chaves tá vendo é cara desistiu né chave dragão pesquisa de trilho solar que eu faço isso aqui pesquisa de um trilho solar classe torre 50 formas e aqui não vale a pena isso aqui não não vale a pena não sair daqui ESC viagem rápida a gente vai aproveitar também e vamos no meu hangar você vai conhecer um pouquinho da minha rio jack tá ó aqui seria assim vamos falar que aqui seria uma uma enquanto ela não compra e vai falar um pouquinho sobre umas dicas seguinte primeira coisa vamos lá mostrar meu perfil tá estamos aqui com estamos aqui com estatísticas estamos aqui com 383 horas é bastante né 3 horas poxa ninguém vai querer comprar o meia nova rapaz sabia ó de graça quase só vai adiantar minha cubadora né pra você gostar aqui sindicatos estatística certo ahn o que eu quero mostrar pra vocês aqui ó então quer dizer em 400 horas aqui ó eu não podia mostrar isso agora pra vocês né mas vou mostrar como está a minha rio jack que tá forte rapaz a bichinha já tá aqui ó configuração de rio jack aqui não é nem um rio jack de baby frame olha como tá teve um evento aqui ó que tava dando bastante bastante intrínseco né que seriam afinidades né então eu consegui deixar tudo novo aqui tá aí vocês vão ver eu jogando com a minha rio jack mega blaster ela tá aqui ó vou mostrar pra vocês os aviônicos minha bichinha tá assim ó essa aqui tá forte vê aí já tá com a matriz já tudo cheia tudo upado tá vendo eu fiz um vídeo sobre isso tá gente eu não vou refazer aqui mas assim o que vocês vão ter que fazer fazer missõezinha lá pra poder upar isso aqui no máximo tá gente e também você tem uns aviônicos já bonzinho bonzinho pra fazer você vão ver eu fazer uma missão de rio jack você vai falar ah cara tá forte assim né essa aqui já tá bom aqui assim aqui essa parte aqui ó do intrínseco né vai ter aqui tá vendo o comando aqui ó isso vai vir com uma expansão em breve né mas aparentemente impressionado ainda né mas só que aqui eu tenho que juntar ainda ó imagina só são mais 1500 pontos né pra deixar tudo no 10 aqui ó e lembrando gente cada parte disso aqui cada vez que vai upando isso aqui isso também te dá ponto de maestria tá gente isso vai te dando bastante pontos tá e eu não tô subindo maestria eu não sei o que tem que fazer o que não tem que fazer tá cara impressionante ninguém vai querer comprar nova por isso eu coloquei ela por 57 platina mas adeus tá tem que ver ó olha só como que é a Lady Murphy eu vou sair do dojo vou sair do dojo né que talvez eu encerro o vídeo aqui porque senão vai demorar né porque se vocês entenderam o que tem que fazer né vamos ficar aqui ó eu vou aqui ó né porque acontece se eu tiver aqui ó né e eu preciso o que? de 15 platina 14 né 14 platininha se quiser que alguém tem uma viva alma pra pra comprar de mim eu vou ver se deixa eu ver o pessoal lá do quem que teria deixa eu ver aqui assim ó ah vamos ver aqui ó ó eu tô gravando o vídeo aqui né e vou fazer o seguinte ó ó preciso de uma viva alma vocês estão online aqui eu tô gravando ô Bruno ó eu tô gravando um vídeo né agora né o que acontece? eu tô gravando um vídeo sobre o cavate quem quer comprar uma nova por 50 platina? só pra eu poder acelerar aqui o vídeo e... adiantar o cavate aqui viu? alguém precisa comprar? nova nova eu preciso nova prime preciso tá então é o seguinte eu vou chamar você pra cima Bruno rapidinho eu acabei de botar a linha da fora lá peraí 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 Bruno, é o seguinte, eu estou fazendo um vídeo sobre o Kavat, eu estava tentando vender uma nova aqui, os caras estavam vendendo por 57 platina, eu vou vender você por 50, porque aí eu vou conseguir adiantar o Kavat, para o pessoal ver como funciona, entendeu? Entendi. Aí eu vim aqui no dojo, passei, troquei ideia com os caras lá, aí eu anunciei, mas ninguém quis vir aqui, lembrei, o tempo está no site, né? Então vou invitar o Bruno aqui, ó, Invi, Bruno, beleza, estou te convidando aí, Bruno. Pronto, acertei. Tá, e aí eu vou conseguir fazer o... Você chegou a fazer o Kavat, Bruno? Eu consegui, tem o Smita, tem o Vasca, e fez o outro também, né? São 3 Kavat. Eu não lembro do outro. É, tem um, assim, são 2 Kavat, você tem que criar, tem um que ele é meio, é um infestado, né? Ele é um morceguinho. Você precisa... O infestado eu tenho com o Bruno, estou feliz da semana. Nós estamos com o Bruno aqui, o Bruno vai fazer uma boa ação. Ó, pra poder falar que eu não estou vendendo, eu vou vender por 49 platina, Bruno, pra você. Beleza. Eu tenho desconto. Vamos colocar aqui, itens... Nova. Estou precisando. Você não fez a nova, não? Não, eu não fiz não, velho. Ah, ó, deu sorte, hein? É, velho. E pegou a nova na promoção, ó, é. A gente ia fazer agora, mas... Aí, ó, na promoção. 49 platina, para o Bruno. Não, 49, Bruno, vem me encarcar nada. 9, não falou 40? Não, 49. 49. Eu falo 40, eu vi 40. Ela está 50 e 8, ela está. Ela recebeu um descontinho. Porque assim, eu deixo 50 platina aí. Aí, a promoção nova pro Bruno. É, uns... Acho que só está faltando alguns primes só. É? Ó, se você quiser ficar aqui, Bruno, fica na cal. Que aí você participa do vídeo. É o seguinte. Ó, pessoal, então é o seguinte. O Bruno já comprou de mim, é. Eu poderia ter vendido pra outra pessoa, né? Aí, eu fui lá no Discord. E aí, vocês quiserem também estar fazendo alguns amigos, você viu, né? Aí, consegui que o Bruno comprasse aí. E precisar da nova. Gente, não foi nada combinado, viu? É, chegou agora, velho. É, ó, Bruno. Eu estou vindo aqui na minha... Eu estou indo aqui na minha... Eu vou abrir a link ali agora. Vou aqui na minha forja, na incubadora. E vou acelerar a incubação, porque vai demorar dois dias. Acelerar a incubação. 15 platininha. Bom, beleza. O que vai vir agora aqui, ó? Acho que tem a amadurecer também. Mas eu coloquei platina aqui. Ok, está aqui meu bichinho. Vê o que veio aqui dele, né? Vamos ver aqui. Agora apareceu aqui. Obter seu animal de estimação. Olha lá. Fêmea, esmita, cavate incubado. Vamos colocar essa para a nova. Não, vou colocar a chuchuquinha lá. Chuchuquinha. Chuchuquinha. Pronto. Chuchuquinha. O nome dela. O nome dos mascotes será chuchuquinha. Aí. Estamos aqui com ela feita, certo? Vamos ver aqui o que nós temos aqui com a chuchuquinha. Chuchuquinha está ótima. Só que ela tem que crescer, não tem? Deixa eu lembrar aqui. Cadê você, chuchuquinha? Você tem que amadurecer, né? É, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu só sair um pouquinho aqui. Vamos colocar para o neninho, né? É. Cadê você, chuchuquinha? Aparece. Ela sumiu. Vamos ver. Chuchuquinha. Ah, está aqui. Aí, chuchuquinha. Chuchuquinha está ótima forma. Chuchuquinha interaja. Amadurecer, chuchuquinha, para o combate. Vamos lá. Vamos amadurecer, gente. Chuchuquinha vai crescer e fica pronto para o combate. Tem certeza que ele quer amadurecer a chuchuquinha? Bora. Vamos lá. Eu espero que ele não vai querer pegar mais platina de mim, né? Ó, está aqui a chuchuquinha, rapaz. Pronta. Depois que fizemos aqui, gente, vamos lembrar aqui. Vou apertar com a chuchuquinha aqui. Estamos aqui com a chuchuquinha. Interagem com ela. Aí, chuchuquinha. Aí. É, tchau. A minha veio fêmea, Bruno. Eu mesmo? É. É, veio fêmea aqui. Agora é o seguinte, vamos vir aqui, gente, para poder, agora, upar ela, né? Vou ver quem é a Senal. Vou ter aqui em seguidores, está vendo aqui, ó. Helios, né? Vou tirar aqui e vamos colocar a nossa chuchuquinha. Level zero. Equipar. Só que como é um personagem que eu vou jogar bastante, Eu ganhei ontem, eu ganhei ontem, deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, ó, eu tinha, ó, ganhei ontem, mais um desse, ó. Lá na missão diária, que é um reator Urokin, tá? Pra quê? Pra gente ter mais capacidade, tá? O que que é importante você colocar aqui, ó? Animal Stint é importante colocar, tá vendo, ó. Radar de inimigos. Charming. Olha só, gente, presta atenção nesse mod aqui, ó. Esse mod, ó. Ó só. Tem, ó, possui 7% de chance de intervalo de 3 segundos trazer boa sorte. O que isso daqui faz? Adiciona 3 coleta de, coleta de, eu vou montar uma buildzinha aqui. Pra vocês verem que a bichinha vai ficar, esse aqui, ah, não cabe, vou ter que ocupar ela, tá? Deixa eu, pôs isso aqui, ó. Deixa eu, mods, ações. Esse mod aqui é o principal, esse aqui, ó. Deixa eu colocar no máximo aqui, ó. Aplicar, sim. Voltar. Beleza, tá aqui, ó. O que que a gente tem aqui, ó? Tá? O Smita, você tem uma buildzinha que eu vou montar, que ele tem a chance, né, num certo tempo, de dar o dobro recurso. Até mais, tá? Por isso, vocês vão ver jogando agora só com o Cavat. Não mais com o Helios, hein, com minha... Infelizmente, eu coloquei o meu bichinho pra dormir lá. Beleza, gente? Qual foi o Cavat que você fez? Smita, Smita, Cavat. Smita, né? É, Smita. É, é, é. É, 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 é bom demais. Tem a chance de você pegar um de fazer. Deixa eu ver se tem alguma aparência pra colocar aqui. Mas não tem. Essas cores aqui tem que aparecer... Não tem. Tem, ó, tem umas colezinhas aqui, ó. Umas colezinhas aqui. Não sei onde eu vi essas coisas. Essas cores veio algum evento que veio isso aqui. Não tem como deixar a bichinha vermelha. Então vamos deixar aqui. Ó, eu vou upar isso aqui, ó. Não tem mais azul. Ó, marrom. Deixa aqui assim, ó. Aí vamos endurecer ela, deixar ela arrumadinha. Deixa ela que eu tô pintando ela. Depois ele vai vir com o tempo. Dá pra vir umas cores melhor. Como é que tem aqui, ó. Anexo. Tem alguma coisa anexa? Ah, tem umas armaduras, gente. Mas custa caro, ó. 90 platina. Quem sabe um dia, quando a gente vai sobrar platina. Por enquanto a gente não tem como fazer isso. Tá. É basicamente regalia. Deixa eu ver se tem... Ah, posso colocar uma embleminha, ó. Posso colocar uma embleminha nela. É o que tem pra hoje, né? Tá bom. Tá bonitinha. Aí eu vou fazer o quê? Vou upar ela lá. Vamos agradecer aqui. Manda um salve pro pessoal aí, Bruno. Pra gente finalizar o vídeo. Salve, salve. Beleza, gente? Então é o seguinte. Só a gente jogar aí, gente, uma frame, né? Então deixa o likezinho. Beleza? Deixa o likezinho ali. Deixa o like, né? E a gente deu sorte que é o seguinte. Eu queria... A gente tinha assim, ó. Pra finalizar aqui, ó. A gente tinha... 50% de chance de fazer um cavate, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Porque, na verdade, só vem esse cavate, ó. Cavate, tá? Só vem esses dois, tá? Esse aqui, eu vou pegar... Depois, com o tempo, eu pego essa smitha aqui. Eu faço vídeo. Aí eu vou infectar essa smitha com esse bichinho aqui. É tipo assim, um infestado. Aí você queria um segundo, tá? E aí eu tinha assim... Esse aqui é o melhor. Por causa da build que eu vou mostrar pra vocês no futuro, beleza? Então, likezinho aí, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu, Bruno. Obrigado pelas platinas aí. Falou. Até já. E aí E aí E aí E aí